Oi, eu sou o Pai André Silva, tô te convidando pra participar do atendimento de cartas, busos e tarô. WhatsApp tá aí, 5532-991848102. Vamos numa oração, um ótimo mês de dezembro pra você, uma maravilhosa sexta-feira. Querido universo, nesse início de dezembro, peço luz e orientação para todos, que cada dia deste mês traga alegria, paz e prosperidade, que superemos os desafios com coragem e celebremos as vitórias com gratidão. Nesta sexta-feira, peço uma energia especial para terminar a semana com sucesso, que encontremos momentos de descanso e renovação, que o amor e a harmonia prevaleçam em nossos corações e em nossos lares. Abençoa todos que estão ao meu redor e que cada um de nós seja um farol de positividade e esperança. Com fé e confiança, agradeço por todas as bênçãos recebidas e por todos aqueles que estão a caminho. Amém. Vem pra nós ajudarmos você. Axé.